E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Minha autoestima, agora eu vou te expulsar na pica. Elevei meu conhecimento, virei uma máquina mortífera. E pra você eu vou perder, e pode ter certeza que eu vou surpreender. Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto. Acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto. Meu fã clube não deixa de ser cuzão, pra quem já morreu há anos isso é brinquedo de diversão. Me vem entrar no parque, não aguento o baque, que você não tem altura quando a surda é ataque. Você pode voltar com essa de estressar, você treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar. Três meses sem batalhar, e todas as vezes que eu botei meu nome na lista, eu botei você no seu lugar. Bravo demais, mano, Dudu é muito bravo. Por isso você não vai passar, porque minha rima é em braça. Única pessoa que me encontra no lugar, dona Lede, ela tá em casa. Por que que eu me lembro, mano, agora eu não acompanho. Então agora, mano, você fica sozinho. Virei sua mãe desde quando eu te ganhei e te botei no seu cantinho. Bravo demais, mano, muito bravo. Que você perdeu, agora eu quem, o que nessa você tá sozinho. Me botou no meu cantinho, mas eu só sabe dos seis caminhos. Mas sabe que agora Dudu vai mudar sua rota. Se é dos seis caminhos, eu vou te explicar. Eu sou eixo trancarrui, dessa aqui não vai passar. Espejado no mar e não voltou, então Dudu não tem prenda. Não importa em qual barquinho colocar, se agarça, não é oferenda. Nem cê pode aumentar a renda, mudar o status. É tão prático que eu te coloco num prato. Então, e agora fica feio pra você, pois toda a história repete quando é você. Ah, Dudu que não vai volta. CH vai te mostrar porque nunca ficou na escolta. Eu treinei com César e ele é meu Deus. Agora eu virei o Sayajin nível Deus. César é bom pra caralho e isso tá normal. Aprendiz pra mim é fichinha, ele sim que é o meu rival. Ele é seu Deus, então chama ele pra te ajudar. Pra ele pra me ajudar, sua vina fica. Ele me ajuda, mas sua vina quietifica. Deixa eu te mostrar pra te falar. Eu venho para a pessoa, mas você tem o que trabalhar. Então sabe que isso aqui é normal. Chama o César e isso aqui é guerra de deuses, não é pra um mero mortal. Então, sai no estouro. CH era de bronze, do fim vender era de novo. Suave parceiro, você não se destaca. Deus, cê me oferenda, você não é nada. Deixa o seu papo aliado, você não é Deus. Cê é um ramo com ego enxado. Entenda porque você não sei o que acontece. Quem abriu o mar foi Deus e não foi o cajado. De Moisés. Rap não é seu abrigo. Eu começo a arrimar isso a razão do seu perigo. Sabe por que você perdeu aqui nesse atrito? De direita seletiva, você vai embora de seletivo. Eu tô tomando ideia muito boa. Aqui sempre estranho. Sabe por que você perdeu? Seu ramelão. Rap alto. Eu pago sua passagem pro estado Pra você chorar sua derrota No ar condicionado E não no fusão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra De tanto se decorar Você não esquece Pode gritar em derrote Que não falo o quanto você repete Mas sabe, essa é a rua O grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Demorou, eu não vou te crer Vai pagar pra eu o outro estado Fui pro estado, saí, fiz mais que você Hoje eu sou cunel Você foi pro RJ e levou um pau pro Nel Levou um pau pro Nel, rapá Me fala o que você fez quando você chega lá Tá, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é um titulado por ele, só aclamado Se esquece, a verdade não é data Para que merece Todo mundo foi contra Deus Quando ele tava lá E quando você se ajoelha Minha fé não vai se abalar E não vai se abalar Que o CH vai tá de joelho Quando o Dudu voltar Grande, XXL, quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas? É dentro de uma ova Você quer falar isso? É absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista Ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora Que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre zoio sua testa Então, meu amor Tá acabando a energia, raciona Desliga o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com o led Então, meu amor Que ele é pó de pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima de flow Tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle Meio estranho Eu faço rima Sem precisar de consoante Dente amarelo Tá faltando matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá Disparando rima Sem ver o Dudu Acerta uma E não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda Desde o ano passado Pra querer falar Que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano, nunca fez rap Cê não é um barril Tá mastigando o Big Mac Não é um notário speak Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro A surra que tomou do Big Mike Né, tu? Mas sabe que é mó Pusão Assustado com preço Milk Shake na promoção Esse é o carote Tristinho Faço a rima, né, snob Tava rimando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu Faz o freestyle Não te aflige Cê odeia o Bob Seu time é Mech Ou Burger King Joga swing Meio funk Tá normal Esses menino é preto Tem swing James Brown Enquanto esses MC Branco de bigode fino Põe a camisa larga E vem se achando Mano brau E já marcha a cabeça Não é um perigo Seu moleque é metral Cê sabe o perigo Cô não define freestyle Não define nada Mas com a menorina escura Já muda a parada Eu sou a madeira escura Que vai queimar seu meu toque Eu sou do toque na rima Hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic Cê reparou no mic Que ele é bem pequeno Mas a sua barriga ele curou Eu não me sinto um mano brau Eu sou eu Se cinco pra trás Eu também tenho minha inspiração Não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima Pra buscar a minha grana Eu não sou um mano brau Mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele Com certeza ele desencana Confesso mano Que eu não sofri a mesma coisa Na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo É um preconceito Não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito Porque eu também passei pela mesma fome Cê não passei pela mesma fome mano Sabe que essa é a parada Que eu tô te falando Porque mano é mais entrevista Achei que é mais fácil Menor preto ou um branquinho na revista Eu sei como funciona Eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou E tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato Enquanto é o que eu tô bem Ele tá ganhando uma galera Do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo Eu errei Isso que é victimismo de verdade Pra baixar a cabeça Quando o pop freestyle Isso é gastidade Eu erro Se você nunca errou Nunca tira pedra Sabe por que mano Eu te esprego É importante a queda Eu tô errando Não vou de pá Mas não esqueça A queda é o primeiro passo Pra aprender a levantar Pra aprender a levantar Rapaz Você tá engateando Eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então Agora se repete Quando eu tô na pista Com a faca na mão Você vira um flash Vê quem corre mais Cê trouxe a quebrada inteira No meu corre eu fui atrás Até plantando bananeira Olha Você não larga Se o rio Cê tá curtindo Eu te bato Na sua quebrada Na frente dos amigos Cê tá ligado mano Você quer que não fala nada Sabemos mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado E no do vídeo É só madeirada Cê tá ligado Mano não entende Dessas parada Quer falar de trap Mas seu lifestyle é fake Quando esse mano Typebeat é o caralho Eu sou independente O próprio beatmaker O próprio beatmaker é mais pro gol E eu sou que seu tap Tá faltando produção Enquanto MCs Hip hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa Bapando no frit loop Ei Volta doce casa atrás Enquanto esse cara Cê faz é o seguinte Pau no futebol hype Eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena Brinco com tu no FL20 Só que você é muito idiota mano É Cê tá ligado É esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o frut loop Com outra dimensão Cê tá cortando Só no flut ninja É frut ninja Mas cê tá fraca E é por isso Cê é Patrick Estrela Do tu joga faca Faco E é por isso Que é o faco Tá Sem cor Pode vir com isso Ódio Marjo Megrão Aé Me traz um cigarro Que eu dou o trago E se me der uma faca Fazer um Mato você E o Bolsonaro E acha que É meu parceiro É É o valor vencedor Mas o que ele se pode É de uma casuela Se ele traz um cigarro Ele tá esperto Vem que vazia Traga um cabelo Porque é um cabelo No deserto Ei Pra você Não é hip hop É hater Você e o Bolsonaro Suas rimes Pra cada vez Cê tá ligado Só que esse cara aqui Não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário Ele quer ser um Hilary É É uma miragem No deserto Roubaram o meu cabelo Eu tô andando Só de trombetário Não roubaram o meu cabelo Eu que roubei o seu Fez o papel Moscou Na favela E logo E perceu Não é Hilary Clinton Você nem viu Se é três espiãs De anos Pode ser de pé Então rapaziada Que foi a reação Das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo A 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 A top 10 MCs Que você mais gosta Que do carro E meu solo HD Tamo junto É nóis Falou E meu solo HD